Olá pessoal, agora que a gente já entendeu que a gente tem aquele termo super imunidade que não existe, na verdade a gente tem sim uma imunidade que está funcionando a pleno vapor, então vamos entender o seguinte, como é que a gente faz para ativar genes que propiciem a gente ter essa imunidade bacana? Nunca pense que pelo fato de você já ter tido alguns problemas de saúde no passado, você não poderá ficar mais saudável ou ter uma aparência melhor e viver uma vida melhor, você pode sim, você pode criar bem-estar e ter uma aparência incrível, simplesmente dando ao seu corpo aquelas matérias primas de que ele precisa e evitando o que ele não precisa. Você vem para esse mundo com os seus genes programados para a saúde, desenvolver maus hábitos e fazer escolhas erradas é que colocam a sua saúde em risco. Agora lembre-se, suas escolhas levam à doença e não há genes defeituosos ou má sorte. Na verdade, seus genes nada mais são do que sequências físicas com um projeto que está escrito nelas. Os genes são lidos ou não são lidos e depende de você como esses genes são modificados. As pessoas podem reprogramar seus genes sempre que quiserem. Olha, e essa afirmação não é bobagem ou ciência de mentirinha não, tá? Ela é baseada numa ciência que é conhecida como epigenética. O fato é que cada célula do seu corpo é como um chip programável. Pense na epigenética assim. Seu gene humano ou seu genoma é como se fosse um computador. O epigenoma é encontrado acima do gene como aquele software. Se você está vivendo em um ambiente que é congruente com a forma como você foi projetado, está tudo certo. O software executará um programa saudável. Agora, se você fizer escolhas que não sejam congruentes com o design do seu corpo, o resultado será, lógico, muito diferente. A epigenética leva as pessoas de um lugar de desesperança para um lugar de esperança, porque não importa qual seja a sua situação. A menos que você seja aqueles menos de 5% da população com um verdadeiro defeito genético, você tem o controle de sua vida e de suas escolhas. Você está no banco do motorista. A excelência nutricional pode causar um impacto profundo. Ao comer alimentos que alimentam o sistema imunológico, você está programando seus genes para executar um software brilhante e saudável. Você está fazendo a escolha de dar ao seu corpo o que ele precisa para florescer e criar células mais saudáveis possíveis. Você vai adorar o quão incrível você vai se parecer e se sentir como resultado. Então, temos que escolher sempre saúde. Se o seu corpo for forçado a viver de uma forma incongruente com o estilo de vida saudável e de reforço imunológico, você se afastará continuamente da saúde. Na verdade, o seu corpo começará a passar por um processo adaptativo, onde o seu corpo tenta se adaptar a qualquer que seja o estressor em seu ambiente. Seja fumar, beber, comer alimentos não saudáveis, estar sobre estresse constante, não se exercitar, comer muito açúcar ou até mesmo pensamentos negativos para que você possa sobreviver. Seja qual for o estressor que seu corpo esteja enfrentando, a fisiologia adaptativa vai entrar em ação para contrabalançar os efeitos. Pode até aparecer como algum tipo de doença crônica, como pressão alta, como doença cardíaca ou outra doença. Eventualmente, se você não remover o estressor do seu ambiente, o seu corpo vai se cansar e vai parar de trabalhar para você. Pense assim, se você está enfrentando uma ameaça, como por exemplo fugir de um animal selvagem, naquele momento você ter pressão alta e aumento da frequência cardíaca é absolutamente normal. Veja, você precisa dessas coisas para sair de uma situação ameaçadora. Agora, por outro lado, quando você está sob estresse, o seu corpo não precisa de crescimento, então os hormônios do crescimento são desligados. Você também não precisa de um sistema digestivo funcionando com um desejo sexual, então essas funções são desligadas. Portanto, doenças cardíacas, pressão alta, açúcar elevado no sangue ou distúrbios digestivos podem ser normais devido a esse ambiente em que seu corpo se encontra. Na verdade, seu corpo está fazendo exatamente o que ele deveria fazer. Esteja ciente dos estressores do estilo de vida e trabalhe para escolher saúde. Não é fácil, mas trabalhe para escolher saúde. Os princípios deste vídeo e as receitas de reforço imunológico que nós vamos também em outros vídeos abordar, são um ótimo ponto de partida. Bem, vou terminando aqui o vídeo de hoje. Eu gostaria que se vocês, como sempre, gostaram do conteúdo, por favor, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com as pessoas que vocês gostam. Este ato fará com que o YouTube entenda que este vídeo tem um conteúdo importante e, portanto, vai valorizar e fazer com que ele apareça para mais gente. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho